4d Eu... 5d Perора... Des söyleye 코... Não posso ter medo de dormir... Perenu... Muito bem. Eu também acho que aí, considerou que ele já trouxe por um Aretha em Tales. Então, nos throughs... Sim, é bem, então... Se você continuar com esse assunto para você ver se você está assistindo. Eu vou fazer isso. Tchau, por favor. Eu acho que é o problema, minha própria pessoa. Eu acho que o Dr. Santa está fazendo isso. Estou com muita relação a você. Ou00... Vocês estão falando? O que é que você está fazendo? Bem... Eu... Eu... Eu acho que não tem alguém que não está em sua cabeça. Quando você está em sua cabeça, eu também estou com a cabeça. Eu também estou com a cabeça. Eu 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 estou com a cabeça. Sim. Algumas coisas. Mas... Eu não sei se que é isso. Eu não sei se que é isso. Eu não sei se que é muito importante. Mas eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Mas... Eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Eu não… Eu não me esqueci. Eu não me... Kirito... 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 É... É... Kirito... ... Que... Tô... Com... Você já decidiu dormir aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá, Leifa! O que? Você estava em um banheiro? Desculpe-me agora... O que é isso? Leifa! Olá, Leifa! Olá, Leifa! Olá, Leifa! Olá, Leifa! Olá, Leifa! Ah, o Yui também estava em um banheiro. O que é isso? 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 Você sabe o mesmo? O que é isso? O que é isso? Sim, você tem de dizer, é? Ah, o que é? Não, Kirito, o que você está fazendo? O que é isso? Aqui ele está fazendo o novo banheiro. O que é isto? Ah! Está bem. Você está no banheiro! Ele ainda está na sua banda! O que é isso? Como? Isso, eu acho que... Apenas, o que você está fazendo aqui... Eu acho que é um problema... Nel... Ahahahah... Bem, se você ver como um momento, a gente se pega o seu lugar, né? Eu não sei se você querendo ver o seu lugar. Mas isso é um lugar... Mas isso é um lugar de vergonha, o que você está aqui. Bem, eu não sei. Bem, eu não tenho certeza de que isso não aconteceu. O que é isso? Ah, o Rifa é muito bom. Ah, sim, o que eu estou fazendo? O que é isso? Papá, papá, o Rifa é muito bom, por favor. O que é? ... Otra, eu… Otra é umayszada da pan executed como makeiante de coco deале. Sim, oắtou. Tudo bem? Uma boa que faz isso. �… Kirito... Então... Espero que eu tire um pouco muito... Eu acho que... o que você está fazendo, você? Eu acho que... 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 Asuna? Você está bem? Você está bem? Oh! Eu sou um cliente de novo! Por favor! Olá! Olá, Sinon! Você está bem. Aqui está! Vamos em casa com uma grande sala do normal. Ahahahah! Ahahahah! Ahahahah... Bom... Olá, minha vida. Está funcionando. Ahahahah! Onde está? Pois é... Mas antes disso, eu vou te dar um bom jeito. Sem dúvida. Eu gosto de te dar um problema. Se você conseguir uma dúvida, eu posso dizer que eu estou com você. Mas eu não posso dizer porque eu estou desculpando. Eu não sei se você conseguir uma dúvida. Eu posso dizer que eu estou com você. Agora eu vou te dar um problema. É assim... Então... Vou te acreditar... ... 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 Eu já estava no café, então... não tem um olhão de vermelho... O que é que eu acho? O que é que eu acho que é um olhão de vermelho? Sim, é um olhão muito bom! Papá, papá! O que é que eu acho que é um olhão de Sinon. É um olhão de sinon, eu gosto de vermelho. Mas eu acho que tem uma olhão de gostos de vermelho... Mas eu acho que é um olhão de vermelho. E, Yui... É um olhão de... Não tem nada! Papá, eu já descobriu o olhão de mim e o Notí. E você, não tem o olhão de vermelho... Claro que estou aqui, então! É isso mesmo, eu perguntei mais uma vez que estou sem o problema. Não... Para você, é algo lindo. Você tem o meu lado, o meu lado. Que lindo! K... Ele está... Você está mesmo com um jeito de ir embora. Você tem um jeito de ir embora-lo. Você é um jeito de ir embora morreres? Tem que estar aqui, não é? Não, não é? Com licença, Asuna. Você está aqui? A gente está aqui. Ah, é o Silica! Por favor, por favor. Bem, por favor. É isso aí? Eu estou procurando o Kirito, mas... Tem... Não há muito tempo! Mas... Ainda não está ficando com você. Só ela se torna ao você. O que é que você quer dizer? É... Que não seja o seu lado ali. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É que você tem o seu lado. Eu sou o meu lado. Eu sou o seu lado. Eu sou o seu lado. E você pode ser algo parecido. Como é isso? No salário ou não, ele não pode correr pra em casa... Mas isso é uma situação de meia. A mulher, por tanto, é riqueza... Para saber como que a gente percebe a gente sabe... Não era riqueza mesmo... Mas, sim, Kirito... Mas... Que coisa você está fazendo? O que você quer dizer? Não, mas não é, Kirito. N-Hé? Kirito, você deve fazer isso? Bem, não é? Eu vou fazer isso... Eu acho que você está fazendo isso... Eu acho que você está fazendo isso... Eu já estou fazendo isso... Eu vou mostrar para você... Eu vou explicar... Eu vou falar... Foi um negócio... Eu me engano... Eu estou me enganando... Eu vou falar... Eu vou falar... Sério? O... o som? Ah... o som... Papa, o som do som do Silica... O som é um bolo! Não, não é, deus! Não sei! Acho que o meu rio de arroz, tentando não ficaria muito bom… Assim, você pode usar um vermelho até agora. O que você usa? Arsuna, não é um vermelho... Ah! O que é isso? Ah, 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 certo! Ah, ah, ah... O que é isso? Você não se preocupa! Ah, até mesmo com a Lizzy! O mais... Ah, alizarérios! Você tem pelo menos! Oco... Boa. Eu também ouvi como? Eu também... Hum... Um... 確かに, これは納得する Ah, いい匂い... もう少し, eu quero que você tenha gostado... N... O... Não é? Finalmente! O que é que você acha que não tem que se sentir a silica, que é uma pessoa que tem que se sentir a silica? Ah! Kirito! Se... Eu acho que você está fazendo isso... Não, isso é legal! Não precisa de me desigualdade, mas você pode desistir! Não... Eu acho que você vai ter medo de ver. Não sei o que você falou! Você tem que ver com o de Lifa e SINON! Você... você disse que estava fazendo isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... Ah... Kirito... Ah... 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 Kirito... E aí... Um... Pimpo! É isso... É um... A carne-a-feira... E agora... Eu estou a comer... Sim, sem dúvida. Claro que não esqueça de comer antes antes desse aqui. Eu tenho um olhando só um pouco assim. E aí 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 O que foi isso? É uma sensação muito simples... O que é que se trouxeram com a geladeira? Mas... Tirito é mais um pouco mais do que a geladeira. AAAAAAAH!!!